Música 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 Parabéns Azul Divai Bonita apresentação Volta sempre Com certeza serão muito bem-vindos Parabéns ao Azul de Maio Festa e novor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito Com apoio total da Prefeitura e Câmara Municipal Um futuro melhor para todos Departamento de Cultura, Ocomã Conselho das Associações Os Congados e Moçambiques Paróquias São Francisco das Chagas O nosso melhor muito obrigado E oportunamente vou atender em nome de todas E de todos os parceiros Cumprimentar a todas as mamães E desejar para elas um domingo abençoado E com certeza um domingo de muita paz e de muita alegria Para todas as mães Votos de todos os realizadores Dessa grande festa Avento 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 Tchau, tchau.